Música Então, aqui está mais uma das questões que trabalharemos essa semana. Ela fala de aspectos que sempre caem recorrentemente. É uma questão que trata da linguística e da propaganda, né? É esse gênero textual que tanto cai nas provas do Enem. Olha lá, pessoal. Se o organismo já está acostumado com açúcar e está difícil largar, o ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. O que a gente pode observar nessa questão? Linguagem informal, a gente não está seguindo o padrão culto da língua. Então, vamos às alternativas? A pergunta é a seguinte. No caso desse texto, uma propaganda, identifica-se essa estratégia pelo letra A, discurso formal da língua portuguesa? De forma alguma. Aqui não há de se falar em discurso formal. Discurso formal a gente utiliza numa entrevista de emprego, a gente utiliza no jornal, a gente utiliza no discurso político. Mas na propaganda, não. Eu quero atingir a todos. Então, a linguagem é mais simples possível, melhor. Letra B. Registro padrão próprio da língua escrita? Não. Eu não estou seguindo a formalidade, a gramática, em todos os seus requisitos, fazendo concordância verbal, nominal. Não, não é o caso. Pelo contrário, eu estou usando uma colocação pronominal informal e não a formal. Então, a gente também descarta a letra B. Letra C. Seleção lexical restrita à esfera da medicina? Aqui não é voltado para o médico, não é voltado para a área da saúde. A propaganda é voltada para o cidadão comum. Então, descartamos essa letra também. Vamos à letra D. Fidelidade ao jargão da linguagem publicitária? Também não. Se fosse o jargão da linguagem publicitária, nós utilizaríamos o termo merchandise e outros da mesma categoria. Não é o caso. Sobrou, então, pessoal, o gabarito, resposta, letra E. Uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. A ideia da propaganda atingiu o maior número de pessoas possíveis. Então, eu vou usar a linguagem do dia a dia, a linguagem informal, a linguagem do cotidiano. Ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e boa prova. E até a próxima.